O que aconteceu com a Bárbara? 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 Que tanta validação é essa dele, mano? E ninguém vai tirar isso de mim. Se tentarem, vão cair em um buraco. Senhor, aquele aviso foi transmitido publicamente e suspeito que o Cavaleiro de Arkham queira desencorajar qualquer intervenção externa. Ué. Alfred, as pistas no Cavaleiro de Arkham indicam a Meaghan Island. Baixe a Mercy Bridge. Eu não posso, senhor. Estamos presos. A milícia deve ter se conectado ao sistema de controle do transporte. Preciso do ponto de acesso. Certo. Rastreando o tráfego de rede. Parece que ele foi todo redilecionado para a estação Grande Avenue. É lá que estará. Pegarei a pé e assumirei o ponto de acesso. Entrarei em contato quando você puder abaixar a ponte. Cuidado, senhor. A Meaghan Island está repleta de tronos e tropas da milícia. Nossa senhora. Eu vou me adaptar? Como é que é? Não entendi isso aí. A estação está infestada da milícia do Cavaleiro de Arkham. Tem que eliminá-los em encontrar o ponto de acesso que estão usando para invadir a rede de transporte. Que dá choque. Ótimo. Vamos precisar dele. Você acha que ele vem? Não. Eu não sei o que vem. O Cavaleiro acabou de sequestrar um amigo dele. Nós temos o Drolip. Ele não vai pegar a gente desprevenido. É melhor que não. Se o Batman acessar esse terminal, não sei o que o Espantário e o Cavaleiro de Arkham vão fazer com a gente. O que aconteceu? A fábrica química explodiu, mas não vejo nenhuma nuvem gigante de gás do medo. O Batman aconteceu. Ele entrou lá, passou voando por três unidades nossas, quase pegou o Espantário e impediu a explosão. Eu sou o cavaleiro de Arkham, disse. Me viro. Nossa. Por aqui, venham para cá. Aí, dá tempo? Deu. Nossa. Agora eu fui veloz pra cacete. Ei, o que aconteceu com ele? Vou atirar nele e ver o que aconteceu. Um morcego acertou ele em cheio. Vou avaliar o... Eu tô contaminando ponto de observação. Quem me acertou? De onde veio? Ele passou por aqui. Ai. Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? E eu me acertou? É? A gente não pode fazer nada. Se eu me espalha e encontre eles. Você é uma pessoa de hábitos, Batman. Então vamos ver se consegue quebrá-los. Ele atacará vocês no ponto de observação. Coloque uma mina lá. Em movimento para espontá-lo no ponto de observação! Lata domina no ponto de observação! Quem é? Ué! Mano! Tá bom! Deu certo! O que importa é que eu não morri! Nenhum! Menino! Isso não é o trabalho da Bárbara? Ah, claro! Tanta emoção que eu quase esqueci! Você acha mesmo que o Jimbo vai te perdoar se salvar a pele dela? Ele é rancoroso, morceiro! Você deveria saber! Alfred, eu reativei os controles da ponte! Excelente! Estou reiniciando a rede agora mesmo! Esqueça os padrões! É hora de encarar seu verdadeiro ânimo inimigo, Padma! Minha moça! É o que eu estou pensando! Nenhumã! Entre em contato quando estiver tudo pronto na ponte! Tentando... Por que é? Por que eu pra visitar e visitar o manhado à batalha, Doutor? É... Etho? E... Você me confundiu com o Robin! O Grandão e eu não somos tão próximos! Hu-hu-hu-hu! E se fosse uma mulher errada? Seu último pensamento será descobrindo que o erro diz o pedido. Venha para o afanato, detetive. Ou ela vai virar. O Charada está com a mulher gato. Me diga por quê. Eu juro que eu não sei de nada. Eu só amarrei e deixei ela lá dentro. Por quê? Qual é o jogo do Enigma? Não faço ideia. Só trouxe ela pra cá e coloquei um daqueles troféus por perto. Foi isso. Você tem que acreditar em mim. Acredito. Aqueles troféus. Olha a Joaninha. Olha o choque, né? Ah, não. Batman, é melhor que seja você e que esteja arrependido. Fique parada. O que eu estaria arrependido? Você está bem? Perfeito. Que garotinha não sonha em ser a isca do seu robusto Cavaleiro das Trevas? Estamos indo embora. Você pode até ir, mas eu não. Ah, os dois participantes finalmente chegaram. Nesta noite, rapazes temos charadas em abundância. Mas antes, deixe-me apresentá-los minhas belezinhas de assistentes. Ai, cansei de depender da última escória que arranjava nesse submundo totalmente desinteressante de Gotham. Por que depender da ajuda de outros quando você pode projetar, programar, estruturar e fabricar tudo sozinho? Que 4-0-0-0-1-0-0-1-0-1-0-1-0. Que 4-0-1-0-1-0-2-0? Que pu startup amazão é um belezinha de arrependido? eu vou levar com ela ela é melhor salve tá boa tô boa para caralho e eu sei que você gostou dessa detetive mas é a maior diversão que terá esta noite de vez de cavaleiro das trevas essa exuberante perversa felina está com uma nova e brilhante coleira a cada desafio que completar você vai receber uma chave se juntar todas as chaves a gatinha estará livre se tirar a coleira antes da hora vai fazer um grande bom não fique parado aí cavaleiro das trevas é que este seu carro movido a foguete e siga para a ferrovia contra o meu primeiro teste e aguarda o primeiro teste e aguarda tá bom em breve você vai voltar rapidinho caras pessoas como o Ed me deixam em paz até eu começar a ser boazinha com o morcego o cavazinho hoje rola na real deixa eu ver deve ser com o duplo de esquecido ah não rola depois da live porque eu vou jogar batman direto bom trabalho entrarem em contato quando estiver na marcia bridge e o batma esse é um belo dilema não é você salvar a amiga incompetente que foi sequestrada ou amiga que é incompetente que se deixou sequestrada e pessoalmente eu queria a sala mortal que o Ed projetou ele teve muito trabalho e além disso ela que é marrombo eu já matei metade dela os próximos dias eu vou jogar isso aqui direto eu estou indo para você abrir seguir o rastro do veículo do cavaleiro de arcano a segurança da senhora gorda está em nossos pensamentos de ordem boa sorte e aí o e aí é isso né eu sei como você consegue Ah, vontade Eu não tenho vontade de jogar Valorant por oito horas em seguida Jogo de história me atrai Mano, sai daqui, me deixa em paz Mano, que da hora, nossa, nossa, é leg Ai Minha perninha Alva, estou no aponte Um instante, senhor Devo alertar que há uma presença significativa da milícia à frente Anotado Consegui acessar os arquivos que a senhora conta Estava usando antes de ser sequestrada Parece que ela encontrou a fraqueza nos drones, senhor Um golpe direto da arma vulcã e seus sensores Deve destruir no seu apenas um disparo Bate móvel, sargento Autos de graça está descendo Está vivo Os drones não mais ordem, batos e prontos para atacar Então morre Oh, rato Cavaleiro de Arkham, as defesas foram violadas Ele está indo para a minha gangue, Iceland Agora não, sargento Posição de bloqueios das pistas Fecha a guerra Não, deixa aqui Eu acho que vou deixar aqui Fala mais alto Não dá para te ouvir Hoje Você não vai ganhar Você ainda acha que o morcego vai vir salvar a pátria? Quero só ver ele tentar Para este monte de arma A gente já transforma ele numa peneira Armas Não detém ele A gente tem o suficiente para cobrir todos os ângulos Ele não vai nem chegar Para o ataque Seguir ele, destrua ele Drone destruído no terminal de Balsas Rennell Eu queria ter essa vontade De jogar De jogo Multiplayer Como Como quanto eu tenho Vontade de jogar jogo de história Mano Mano, eu sinto que Tipo, se eu fizesse live Até, sei lá Se eu pudesse fazer live De 24 horas Eu faria Só jogando isso aqui Mano Sem cansar Eu faria direto Agora, pô Jogando 8 horas em seguida De Valoran Sei lá, mano Qualquer jogo Multiplayer, né Eu não conseguiria Agora, jogo de história Velho Nossa O veículo do cavaleiro de Akam Rodou e bateu à frente E tem pessoas ali O carro está vazio O cavaleiro de Akam Deve ter partido Com o oráculo Preciso examinar O veículo mais de perto Não conseguiu 8 horas em seguida De nada Nossa Velho É É foda também Parece que o motorista Não usava cinto de segurança Tenho que encontrar o corpo Às vezes eu sinto isso também Mas aí eu jogo em live Porque eu preciso jogar, né? Jogar uma hora Jogar uma hora de Batman só Aí não é legal, né? Calma aí Eu tenho que ir lá no... Tão que vir aqui Traços de spray de pimenta No lado direito do rosto do motorista O oráculo deve estar no banco do passageiro E causou o acidente Que esperteza Vou verificar a área em que estava sentada Na verdade Jogo Multiplayer Eu só consigo jogar pra caralho Se eu... Se eu estiver jogando com um amigo Se não Jogar sozinho não é divertido A porta foi destruída durante o acidente Se eu descobrir onde parou Posso determinar exatamente o que aconteceu Porta Opa, não Calma Caralho A porta foi uma porra Pô, legal Mudou pra caralho Esse... Pra examinar a evidência, mano As dobradiças ainda estão inteiras A porta deve ter sido aberta A oráculo escapou Preciso examinar a reconstrução Identificar onde ela saiu Mas nem assim, né? Ou o Vx me odeia Jogar um valão de casa Ah, mas eu... É que a gente jogava durante uma da manhã Daí realmente Não tenho vontade de jogar nada Uma da manhã, né? Oráculo parou aqui Alguém atirou nela Preciso analisar o ponto de impacto em busca de pistas Aí foi um aviso Vagabundo Filha da puta O calibre de arma é o mesmo da pistola do cavaleiro de arca A trajetória e velocidade de impacto indicam um atirador da mesma altura A essa distância não teria errado Foi um aviso Mano Larga ela, larga! Deixei passar alguma coisa O oráculo sabia que não poderia escapar Mas causou esse acidente por algum motivo Ela deve ter deixado uma pista Vamos, vamos jogar cedo pra caralho Cara Eu vou ter que voltar tudo Foi lá no começo Ela fez alguma merda Não posso sair daqui sem descobrir uma forma de encontrar o oráculo Oráculo Não, porra Tem que encontrar um jeito de encontrar o oráculo antes de sair Sabemos Nossa, agora mais 70 horas Desc Experience Voou porta, voou o menino Calma, senhora Calma, enquanto ela tava se arrastando Aqui Acabei de acordar, tô quase dormindo de novo Ih, ok, acordei Fui pra escola, voltei e abriu Fazer live é o maior motivo pra eu ficar acordada, mano É por isso que um tempo atrás o meu sono tava perfeito Senhor Rain Lucius, oráculo deixou esse misturador de frequências na cena do acidente Decifre os dados para descobrir a localização do cavaleiro de Arkham Hum, esse tipo de coisa é especialidade da senhora da Gotham Virei o que posso fazer, mas pode demorar um pouco Mano, o Gotham frame é muito voda O encontro na torre Wayne quando estiver pronto Alfred, preciso de uma atualização nos procurados de Gotham Um momento, senhor Isso, aqueles dois estão chegando Uma figura encapuzada e misteriosa foi vista em um telhado na Grand Avenue Ele parece estar de pé ao lado de um bat-símbolo em chamas Senhor, recomendo que se descubra se o intruso é amigo ou inimigo Relatórios também indicam um incêndio no posto dos bombeiros em Bristol Parece ter sido criminoso, senhor A energia do prédio foi cortada Desativando o sistema de extinção de incêndio Acho prudente ir e investigar Reflexo Estou indo para a torre Wayne Decodificando os protocolos de segurança do cavaleiro de Arkham Poderíamos localizá-lo Calma aí, deixa eu aumentar um pouco mais de elo que o carro O que é que tá no meio? Eu não tinha deixado no meio Ai Alvo, alvo avistado Tá no setor norte Me deixa em paz, velho Ih, tá putinho Mano Quem me atira, acho Tem mais Aí, aí Pô, tem 17 só Não tem nada, moleque Profudon Profudon Caralho, mimi Essa aí foi de longe A pior digitada que você já deu Em tantas digitadas Você não deu na vida, mano Profudon Pra profissional Foi foda, velho Profudon Oh, yeah Caralho Preguiça é tão gostoso Sai da minha casa, cara O Lúcio não Terminou de decodificar? Completamente Todas as transmissões de rádio recentes da milícia E as coordenadas correspondentes Já estão no seu computador Obrigado, Lúcio Posso buscar a voz do cavaleiro de Arkham E determinar a localização da sua última transmissão Tudo bem? Espero que você sejam se divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau